O pensamento central do capítulo de hoje é a conversão dos que não pertencem ao povo de Deus, os gentios. Em contrapartida, o profeta apresenta o comportamento de Israel, retratado nos versos 9 ao 12. O que Deus pede é uma reforma, a qual inclui de modo especial a fiel observância do sábado, conforme os versículos 2 e 4. O que vemos então é um chamado à santificação, exigência esta que é para todas as pessoas. É muito significativa a primeira frase do capítulo, mantende o juízo e fazer justiça. O que esta frase ensina é que não se pode achar que a religião verdadeira é feita de pura doutrina e de pura teoria. Mais do que isso, a religião que agrada ao Senhor inclui a prática diária dos seus ensinamentos. É somente dessa forma que Ele pode trabalhar em nós, mediante a santificação. Eu chamo também a sua atenção para o verso 7, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Se os judeus tivessem se mantido fiéis a Deus, a sua influência teria alcançado muitas nações. Ninguém vive para si mesmo. Nós influenciamos todos os que estão ao nosso redor. Por isso, devemos cuidar com o nosso modo de viver. Afinal, a nossa vida deve ser um testemunho vivo de que Deus é poderoso para transformar. Experimente hoje o poder transformador de Deus. Que Ele abençoe você.